Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica e aqui nós conversamos sobre os livros espíritas. Como vocês já viram aí no título, hoje vou ensinar para vocês, vou fazer um roteiro e também vou esclarecer as dúvidas mais comuns sobre como realizar o culto do evangelho no lar. Inicialmente eu tinha pensado em falar nesse vídeo sobre a importância do culto do evangelho no lar, como surgiu, só que depois me vê a intuição aqui de que não, esse vídeo vai ser apenas um roteiro e vou esclarecer algumas dúvidas para que o vídeo seja breve e que você que quer fazer não desista, veja até o final, vou responder as suas dúvidas para você começar o seu evangelho aí na sua casa hoje mesmo. Mas antes de te ajudar, eu quero que você me ajude aí também. E como eu te ajudo, Jéssica? De uma forma muito simples. Clicando aqui embaixo no joinha, porque assim o YouTube entrega meu vídeo para mais pessoas. Se inscrevendo no meu canal, se você não é inscrito, e me segue lá no Instagram, arroba leitura.espírita, que lá a gente fica mais próximo, a gente fala muito de livros espíritas, eu mostro o que eu estou lendo, mostro os grifos dos livros que estou lendo, então você me acompanha, fica um pouquinho mais perto de mim por lá. Primeira coisa para você começar a fazer o seu culto do evangelho no lar. Escolha um dia e um horário fixo. Por exemplo, o meu é toda quinta-feira às 23 horas da noite, porque é um horário que eu já sei que eu já cheguei em casa, já tomei banho, jantei, já estou ali desocupada, só esperando o horário do evangelho, do culto no lar. E aí é a dúvida que pode surgir nesse momento. Tá, mas nesse ponto pode surgir a dúvida. Por que eu tenho que escolher um horário fixo? Por que não pode ser a hora que eu quero? Não pode ser a hora que você quiser, a hora que dá, né? Tem que ser um horário já definido, porque é um compromisso que você faz com você, com a sua família e com a espiritualidade. Quando você define um dia fixo e um horário, a espiritualidade se organiza para estar presente nesse culto do evangelho. E a espiritualidade vem dar proteção, assistência, orientação, ajudar os participantes ali, através da intuição, a refletirem sobre o que foi lido. Então eles acompanham as reflexões de cada um, também fornece o suporte necessário para a família naquele momento. E aí, outra dúvida que pode surgir. Ah, mas se um dia eu tiver um compromisso e eu não conseguir fazer o evangelho no lar nesse horário? Bom, é muito importante que você consiga fazer o evangelho no horário combinado e no dia combinado. Mas se não der de jeito nenhum, de jeito nenhum, durante o culto do evangelho da semana, né? Você comunica a espiritualidade que na próxima semana você não vai conseguir realizar o culto naquele dia e horário. Se já tiver passado o dia, você no momento de prece, eleva os pensamentos em direção à espiritualidade que te acompanha no culto do evangelho e manda um recado que eles vão receber, gente. Manda um recado através da prece de que, infelizmente, você não poderá fazer o culto no lar. Outras dúvidas que surgem nesse momento. Eu posso fazer mais de uma vez na semana? Tipo, umas três vezes na semana? Ou quantas vezes eu tenho que fazer? Bom, no mínimo, uma vez na semana, né? Uma vez na semana já é o ideal. Você pode fazer quantas vezes você quiser, né? Por exemplo, vamos supor que você queira fazer três vezes na semana. Como eu disse, é um compromisso. Então, se você fizer esse compromisso de fazer o culto do evangelho no lar três vezes na semana, você vai ter que fazer. E aí, você consegue parar três vezes na semana pra fazer, pra se comprometer? Então, você vai olhar as suas possibilidades, né? Cada um vai olhar as suas possibilidades. E dentro da possibilidade, você define aí o seu dia melhor e o horário melhor. Uma outra dúvida é quanto tempo dura esse culto do evangelho no lar. Bom, o ideal é que seja no máximo 30 minutos, tá, gente? Não passe de 30 minutos, é o que a espiritualidade pede. Pronto, você já definiu aí um dia, você já definiu o seu horário, isso aí já tá certo. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo é você pegar o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Você vai pegar um livro de mensagens. Inclusive, não é necessário, você pode usar o próprio Evangelho segundo o Espiritismo pra ser o livro de mensagens também, mas você pode pegar um livro de mensagens. A dúvida, qual livro de mensagens eu posso escolher? Bom, qualquer livro de mensagens edificantes. Como, por exemplo, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, livros de mensagens do Divaldo. O Divaldo também tem muitos livros de mensagens. Do Espírito Miramês. Qualquer livro de mensagens edificantes, você pode usar pra abertura do seu culto do evangelho no lar. E você vai pegar uma jarra com água. Pra que essa jarra com água? Durante a reunião, os Espíritos vão fluidificar a água. Eles vão colocar ali elementos salutares pra toda a família tomar depois do Evangelho. Então, ok, você sentou lá, você tá com o seu Evangelho, você tá com o seu livro de mensagens, colocou a jarra e agora o que a gente faz? Bom, não se esperem, vamos lá. Nós vamos pegar, então, o nosso livro de mensagens e abrir ao acaso. Nós vamos ler a mensagem que caiu em voz alta. Tem que ser em voz alta, tá? Mesmo que você esteja sozinho. Lembre-se que, na verdade, você não está sozinho. Há Espíritos ali acompanhando o seu culto do evangelho no lar e nem todos os Espíritos conseguem ler os pensamentos. Então, é necessário que você leia em voz alta. E depois do livro de mensagens, nós vamos fazer uma prece de abertura. Tem gente que gosta de começar com a prece de abertura e depois ler o livro de mensagens. Eu gosto de começar com o livro de mensagens e depois com a prece, tá? Mas essa ordem inicial aqui não interfere. Uma observação é que você só vai ler o livro de mensagens. Você não vai fazer nenhum comentário sobre o que você leu no livro de mensagens. Então, lê o livro de mensagens, não faz comentário sobre ele, faz uma prece de abertura. E o que pedir nessa prece de abertura? Essa prece de abertura é uma prece simples, breve. Você vai pedir ali inspiração, proteção da espiritualidade que está te acompanhando durante o culto. Pode ler uma mensagem já pronta? Pode também. Pode ler uma mensagem pronta. Lembre-se de fazer a prece de abertura em voz alta, mesmo que esteja sozinho. Fez a prece, você vai abrir o seu Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a orientação é... Você pode começar ao acaso, você abre qualquer página, estuda aquela página, ou você começa do início. Eu sugiro que você comece do início. E é bem do início mesmo. Nós vamos começar do prefácio, olha só. Temos o sumário, e logo que o sumário acaba, a gente tem o prefácio. E é daqui que a gente vai começar. Então, comece pelo prefácio, tá? Por quê? Porque o final aí você já vai ter lido o Evangelho todo. Então, você vai ter conhecido um pouco mais do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Mas o ideal é que a gente faça um estudo também a parte aí do Evangelho, do Livro dos Espíritos, dos livros da codificação. Mas então, leu o livro de mensagens, fez a prece, a gente abre aqui no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. A pessoa que foi escolhida pra ler, vai ler então o prefácio em voz alta. Leu em voz alta, todo mundo, cada um, vai fazer comentários sobre o que entendeu do que leu, tentando trazer os comentários e o que aprendeu aqui nesse prefácio pro seu dia a dia, pras coisas que acontecem no dia a dia. E se você estiver sozinho? Se você estiver sozinho, você vai fazer da mesma forma, ler em voz alta e comentar o que você entendeu sobre o que você leu, tentando aplicar no seu dia a dia. Terminou então a leitura dessa parte que você está, terminou os comentários, você vai passar para a prece final. E na prece final, o que a gente fala nessa prece final? Na prece final, a gente agradece ali a proteção da espiritualidade que te acompanha no culto do Evangelho. Você faz vibração pela terra, vibração pelos enfermos, pelas pessoas que estão passando necessidades, pelos animais. Você pede ali proteção pra sua família, pro seu bairro, pros seus vizinhos, né? Pro seu chefe, pro seu trabalho. Enfim, você agradece e pede a proteção da espiritualidade. E aí finalizou tudo isso, né? Não vai dar nem 20 minutinhos, 25 minutos. Você pode beber um pouquinho da água fluidificada, dividir com a família, né? E ir bebendo aos poucos aí durante a semana. Então, resumindo passo a passo. Você escolheu o dia da semana, já tem um horário. Beleza, chegou naquele dia e naquele horário. Pega o seu Evangelho segundo o Espiritismo, um livro de mensagens e uma jarra com água. Primeiro, a gente abre o livro de mensagens e lê em voz alta. Não faz comentários das mensagens. Depois, a gente faz uma prece inicial, pedindo proteção, pedindo inspiração, a espiritualidade que nos acompanha. Depois, a gente vai abrir o Evangelho e vai ler em voz alta. Todo mundo vai fazer um comentário. E é importante que todo mundo participe, né? Que todo mundo possa expressar as suas ideias, as suas opiniões. Acabou os comentários? A gente vai fazer uma prece final, finalizando ali o Evangelho no Lar. Acabou essa prece, vocês tomam ali um golinho da água e finalizam o culto do Evangelho no Lar. Agora, pra ficar mais clara ainda, se você tem dúvida, eu fiz um take fazendo um culto do Evangelho no Lar, né? Simulando, né, gente? Porque o meu culto do Evangelho no Lar, como eu falei, é às 11 horas da noite. Então, eu fiz um take pra você entender aí, na prática, como é. Bora ver. Bom, então vamos lá. Como vocês podem ver, eu separei meu livro de mensagens, meu copo com água, porque eu faço sozinha, e o meu Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a gente começa lendo o livro de mensagens em voz alta, mesmo que você esteja sozinho ou com mais pessoas. Em seguida, a gente vai fazer a prece inicial, também em voz alta. Depois, vamos abrir o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou mostrando aí nesse momento que eu gosto de marcar onde eu parei no meu último estudo, pra eu lembrar onde eu parei, né? Então, você também pode fazer isso. A gente vai ler uma passagem e fazer comentários. Mesmo se você estiver sozinho, você vai fazer comentários sozinho, em voz alta. E os comentários vão ser sobre o que você acabou de ler, o que você entendeu, tentando aplicar no seu dia a dia. Depois da leitura do Evangelho, a gente vai fazer a prece final, também em voz alta. Finalizando a prece final, a gente pode tomar um pouquinho da nossa água. E aí, gente? Agora que você já viu aí a explicação, respondi as dúvidas, você viu um videozinho aí mostrando como faz. Você ainda tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, nos comentários, que eu vou responder nos comentários. Se tiver muitas dúvidas, eu posso também trazer um outro vídeo, só esclarecendo as dúvidas. E me fala se você quer saber também de onde surgiu essa ideia de fazer o culto do Evangelho no Lar, como tudo começou, qual a importância de fazer o culto do Evangelho no Lar, que eu posso trazer um vídeo mais sobre isso. A intenção desse vídeo foi ser breve para você que quer fazer, conseguir fazer o seu culto do Evangelho no Lar sozinho ou com mais pessoas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Legendas por TIAGO ANDERSON